E este é o... Quem Sou Eu? O programa onde toda coisa pequena faz parte de algo maior! O Quem Sou Eu? é um jogo. Um jogo de adivinhar. Eu dou a vocês três pistas que vocês têm que adivinhar que animal eu sou. Está bem? Prontos pra jogar? Quem Sou Eu? Aqui vai a pista número um. Eu tenho uma cauda longa e chata que funciona como um remo na água. Uau! Devagar a cauda! Uau! Assim está melhor! Então, vocês adivinharam que animal eu sou? Não? Está bem. Aqui vai a pista número dois. Quem Sou Eu? Eu tenho uma pelagem lisa e escura que é muito espessa. Quando estou na água, ela me mantém seco e quente. É como se eu usasse uma capa de chuva o tempo todo. Se a minha pelagem molhasse, eu não teria muito frio. Brrr, 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 brrr. Brrr, brrr, brrr. Mas não este animal! Muito bem. Já dei duas pistas. Você sabe quem eu sou? Não? Vou dar mais uma pista Aqui vai a pista número 3 Quem sou eu? Tenho muitos bigodes em volta das minhas narinas, pescoço e sobrancelhas Quando estou embaixo d'água, esses bigodes têm uma tarefa especial Eles me dizem quando tem um peixe saboroso passando por mim Os meus bigodes estão me dizendo que os peixes estão para lá Espere, eu não tenho bigodes Então, você adivinha quem eu sou? Eu sou uma lontra! Sou uma lontra de rio Mas não sou pequena, eu sou uma ariranha Vocês adivinharam? Ok, é hora de ver direito agora As ariranhas vivem na América do Sul Perto do rio Amazonas Elas têm pés palmados e uma pelagem cor de creme na garganta Elas são as maiores lontras do mundo Isso foi muito divertido! Obrigada por brincar de quem sou eu! Até mais, pessoal!